E nós começamos muito bem, começamos aqui nesse templo sagrado, eu disse templo sagrado, da boa forma, da saúde, eu falo aqui da Personal Fitness Club. Meu amigo, minha amiga, você gosta de novidades? Eu adoro novidades, viu? Até porque o nosso programa é recheado de novidades. E no seu Aquitem de hoje também tem Manauara Suprimentos de Impressão, não é isso, Safira? É isso, Matheus, com muitas ofertas, brindes, estamos aguardando você. Você vai ligar agora, não sai daí, viu? Hoje tem coisa boa, tem Manauara aqui no Aquitem. Pessoal, nós estamos aqui no local muito bacana para conversar com uma das mulheres que mais entende de tintas no norte do país. E é o seguinte, meu amigo, nós estamos aqui no templo sagrado dos carros, viu gente? Eu falo de shopping dos pneus multimarcas, nós estamos aqui na unidade do Parque 10. Ó, e hoje também tem Castelinho, materiais de construção, tudo para sua obra e sua reforma com o melhor preço de Manaus. Aqui no Aquitem tem Castelinho. Ó, e no programa de hoje tem preço baixo, novidade, tem Via Marconi e tem Ulisses. Sim, muitas promoções, Matheus, e hoje eu tenho uma promoção especial para dizer para você, hein? Atenção mulheres, no meio das mulheres, a Via Marconi preparou algo incrível para você. Não sai daí, acompanhe no programa de hoje, aqui no Aquitem tem Via Marconi. Oi pessoal, começa a partir de agora aqui pelo SBT Amazonas o meu, o seu, o nosso programa. Aqui tem, aqui tem promoção, aqui tem preço baixo, aqui tem os melhores produtos e com certeza tudo para que você faça economia. Nós compilamos aqui os melhores produtos dos melhores parceiros para que você tenha sempre o melhor custo-benefício. E o comércio, o programa agora, esse programa de hoje, especialmente te dando os parabéns. Parabéns para você, mulher, parabéns pelo seu mês. Afinal de contas, o mês inteiro, na verdade o ano inteiro, né? O ano inteiro de 2018, 2019 é o ano das mulheres. Parabéns, viu? Esse mês é o mês onde nós comemoramos o seu dia, o Dia Internacional da Mulher. Dia 8, foi o seu dia, parabéns, que Deus te abençoe sempre, sucesso e obrigado pela sua audiência, viu? E falando em mulheres, pessoal, nós estamos aqui no local muito bacana e eu converso com a Mitz, nossa super parceira, nossa consultora Mitz. Parabéns, loja bonita, loja nova e com o melhor preço da cidade, é isso? Oi, Matheus, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, telespectadores. Sejam bem-vindos todos, tá? E nós vamos falar sobre dois produtos, que são o Fosco Completo e o Ilumina, que é o semibrilho. Olha que bacana. Agora, Mitz, me diz uma coisa. Qual é a principal diferença aqui do Fosco Completo para o Ilumina? Porque é lógico, as diferenças são gritantes. Vem cá, vem cá, me conta. Vem cá, vem cá. Qual a principal diferença hoje dessa gente aqui que não tem cheiro, cobertura de mão, longa durabilidade? Como é que funciona? Então, Matheus, o Fosco Completo, diferente do Ilumina, que é o mesmo semibrilho, né, que as pessoas já conhecem com esse nome, semibrilho, né, ele não tem brilho nenhum. Às vezes as pessoas, os clientes, né, o profissional, alguns não conhecem também, acham que o Fosco tem algum tipo de brilho. Ele não tem brilho, ele é zero brilho. Esse é Fosco mesmo, zero brilho? Zero brilho, correto. E com relação ao vaso vinil, ela tem grandes benefícios. Sem cheiro, né, lavável. O que quer dizer lavável, Matheus? Que poucas pessoas não sabem. Lavável é quando o produto não desbota. Agora, como é que funciona aqui, Mitz, esse acrílico premium, esse acrílico premium? Com relação ao Ilumina, né, ele é o semibrilho. Com relação ao semibrilho, ele é uma tinta também, sem cheiro, lavável e limpável. Qual a diferença de lavável para limpável? O lavável, como eu falei, ele não desbota. O limpável, baixa uma flanelinha. Uma água. Isso, úmida ou uma esponjinha, você consegue tirar aquela sujeira. Então é lavável e limpável, né? E ela também, né, deixa o ambiente, dá essa sensação de um ambiente, se for uma cor clara ou semibrilho, essa sensação de amplo, né? Porque ela ilumina bastante o ambiente mesmo, ela clareia o ambiente. Bom, depois dessa aula, quando eu falei pra você que ela entende tudo de preço baixo e entende tudo de tintas, eu não brinquei não, viu? Eu falei de preço baixo aqui. Mitz, vamos falar de preço agora. Quanto é que tá aqui esse latão aí com 18 litros? O fosco completo, como os valores são conforme as cores, né? Nós temos preços a partir de 300 reais, né? E o semibrilho a partir de 320, 330. Ou seja, souvenir é souvenir e ninguém fala mais disso. Pessoal, com certeza, o melhor custo-benefício pra você. Bem, falando em você, você que ligou pra gente na semana passada, ligou no sabadão pra nós aqui, as 10 primeiras pessoas que ligaram vão concorrer agora com o sorteio agora aqui no nosso programa desse kit maravilhoso de pintura. Na verdade, são dois, né, Smiths? Isso mesmo, Matheus, são dois kits de pintura, que é a bandeja, o pincel e o rolo completo. Então simbora? Vamos sortear então? Vem com a gente, vambora, vamos nessa. Pessoal, é o seguinte, ó. Nós temos aqui, nós colocamos aqui nessa caixinha de tinta, né, Smiths? O nome das pessoas todas, tá aqui, ó. Vamos ver se... Vem cá, câmera-me, vem cá. Dá uma olhadinha aqui, meu amigo Erley. Tá todo mundo aqui dentro, ó. Todo mundo aqui já, né, aguardando o sorteio, ok? Nós vamos aqui dar uma mexida nisso aqui, né? Smiths, tira um pra gente aqui, Smiths, vai. Deixa eu ver aqui, pra lá. Eu vou tirar, vai. Eu tô pra frente hoje, vai. Peguei aqui. Atenção! Atenção, meu amigo, amiga, pode ser você o nosso grande sorteado de hoje, viu? Vamos lá. Primeiro kit vai pra... Vanderlei Campos Moraes. Vanderlei Campos Moraes. Final telefone, 8239. Parabéns, Vanderlei. Você acaba de ganhar esse super kit maravilhoso, lindíssimo. Mostra aqui, produção, pra mim. Esse kit bonitão aqui, ó, pra pintura. Souvenir aqui da BMC Tintas. Show de bola, Smiths. Segundo sorteado de hoje, então. Vamos nessa? Vamos lá, Matheus. Preparado então aí? A Miths vai mexer ali e tal. Né, pessoal? Enquanto isso, você continua... Atenção, viu? Se você acha que acabou a premiação por aqui, haha, eu vou já te contar uma novidade maravilhosa. Tirou? Ai, ai, ai. Quem será que é? Vamos ver, vamos ver. Dona Ana Rita M. Lopes. Ana Rita M. Lopes. Telefone pra contato, 99323. Pera aí, não fala tudo não. Final do telefone, alguma coisa, alguma coisa. Pessoal, Ana Rita M. Lopes. É isso, Miths? Isso. Olha que bacana. Parabéns, Ana. Você acaba de ganhar aqui do nosso programa. E lógico, o da BMC Tintas, esse parceiraço, esse super kit de pintura. Agora é o seguinte, se você acha que a promoção acabou por aqui, ah, 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 ah. Miths? Isso mesmo, Matheus. Próximo sábado tem mais um kit de pintura, né? Eu quero também, Matheus, aproveitar e mandar um beijo especial pra todas as mulheres, todas as nossas clientes mulheres, né? Todas as... Minha mãe, minha filha. Pra mim, especial. É lógico, você merece. Pra todas as minhas amigas, um beijo e feliz dia das mulheres. Parabéns, pessoal, parabéns. Meninas, mulheres do nosso Brasil pensou em tintas, BMC Tintas. Pessoal, nós estamos aqui no local mais incrível de Manaus pra você realizar os seus sonhos. Sabe onde? Via Marconi. Uma pergunta rápida. Por mais que esteja sol, tá chovendo aí? Não tá chovendo? Não acredito, vai. Aqui tá chovendo, gente. Chovendo promoção, chovendo preço baixo, chovendo os melhores carros de Manaus e com certeza um super atendimento. Aqui é chuva de preços baixos e eu falo com ele, com o Ulisses, meu brother, meu parceiro. O cara que entende tudo de Fiat nesse mês, no mês das mulheres, no próximo dia 8. A gente comemora um dia especial, não é isso, Ulisses? Com certeza, é. Toda mulherada tá convidada a vir aqui nesse sabadão pra ver as promoções da Via Marconi. Aqui nós estamos todos na linha Fiat, a pronta entrega. Se você quiser fazer um test drive, toda a linha Fiat, pode vir. Os carros estão aqui disponíveis pra você dirigir, porque aqui na Fiat você sabe, você não dirige, você sente, né? Você sente o Fiat. Pessoal, vou fazer uma pergunta rápida pra você. Onde você compra o seu carro? Você compra não, no sol, você compra ao ar livre, é mal atendido, não tem aquele cafezinho, não tem aquela sala de espera. Esquece, vem aqui na Via Marconi, aqui tem novos e seminovos com o melhor preço de Manaus. Um super atendimento e um ambiente incrível, no ar-condicionado, tem um caldinho, tem um cafezinho aqui, é top demais. Com certeza, aqui o atendimento é de primeiro mundo, aqui a gente, toda a equipe muito bem treinada, sorridente, preparada, sabe? Pra ele dar um ótimo atendimento, porque a gente entende que a gente trabalha com o sonho das pessoas, né? Isso mesmo. E aqui você realiza o seu sonho. Quantas portas tem o seu sonho? Qual é a cor do seu sonho? Tem direção hidráulica? Como é que é o seu sonho? Conta pra gente. Ô, Lissis, aqui tem uma promoção incrível, que o nosso cliente chega aqui, além de ser muito bem atendido, é recepcionado com a promoção que é de arrepiar os cabelos, não é isso? Com certeza, nesse mês de março nós temos a Troca Certa. Troca Certa é um plano especial, tá? Pra você que quer manter prestações baixinhas durante três anos, você pode vir aqui com a gente, como é que funciona? Você pode dar o seu carro de entrada, você pode dar uma entrada em dinheiro e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos receber essa tua entrada. O restante nós dividimos em duas partes, você pode financiar só uma parte e a outra parte fica pro final. Aí você fica pensando, poxa, mas aí o final, como é que eu faço pra pagar esse final? Não precisa pagar, não. Daqui a três anos você volta com a gente, a gente tem um compromisso de comprar teu carro de volta e daqui a três anos tu troca por um novo carro e eu quito esse salto devedor. Então você fica três anos pagando baixinho e eu te garanto que daqui a três anos eu compro teu carro e tu continua pagando baixinho. E começa com carro novo também, lógico, mais um ano com carro novo, não é isso? A cada três anos você tá com carro novo e sempre pagando a prestação baixinha. Pessoal, até porque carro bom é carro novo, né? Agora, entre nós, vem cá, vem cá, vem cá. É o seguinte, você gosta de touro? Tem touro aqui? Nossa, é um sonho, né? Esse carro é maravilhoso. É um curral, né? Tanto touro bom que tem por aqui. E é um carro, assim, maravilhoso. É um carro que você precisa vir aqui pra dirigir o carro, porque você é muita tecnologia. É controle de estabilidade, controle de tração, direção elétrica. É um carro que a gente chama de SUV, né? Que é a mistura de um SUV com uma picape. É um carro maravilhoso, um conforto interno de primeiro mundo. Tecnologia também de carro de primeiro mundo e a esportividade de uma picape. Então você consegue reunir os dois mundos num carro só. Agora sim, outra pergunta rápida. Aquele carro inteligente que a Fiat fez, que é bonitão, o Argo tem por aqui também? Com certeza. Nós temos o Argo, tá? E também já tivemos o lançamento do Cronos, que já deve estar chegando pra gente aqui nos próximos dias pra você poder dirigir e testar o carro. Mas o Argo já tá aqui disponível pra você testar na motorização 1.0, 1.3, 1.8, o HGT, que é um sonho maravilhoso o carro que temos aqui, a pronta entrega. Agora, assim, eu me preocupo muito com a mobilidade, com, sabe, com o local pra estacionar, com o custo mais baixo da gasolina, ou seja, com uma autonomia muito melhor. Aquele carro pequenininho, bonito, que é qualquer luxo, tem hoje aqui também? Com certeza. A mobilidade é mob. O mob é só chegar aqui com a gente. Nós temos a pronta entrega também, que é o carro do futuro, é o carro do dia a dia, é o carro da cidade, carro urbano, que você consegue dirigir, estacionar, estacionar econômico, um carro moderno e um carro que tem um valor de mercado maravilhoso. Meu amigo, vem cá, vai. Precisa falar mais alguma coisa? Tá chovendo preço baixo, tá chovendo promoção aqui na Via Marconi, em dois endereços. Mas pra sua comunidade você pode ligar, não é isso? Com certeza, 21, 26, 4, 4, 4, 4, só ligar pra gente e falar com um dos nossos consultores e todos eles vão estar com um sorrisão no rosto pra te atender. Atendimento de qual horário? Dia de semana, 8h às 18h, sabadão hoje, de 8h às 14h. Aproveita então, o local certo pra comprar seu Fiat é aqui, na Via Marconi, até porque Fiat... Fiat é aqui. Via Marconi, aqui no Aqui Tem, tem Via Marconi. E no Aqui Tem, tem sempre as melhores dicas pra você economizar, hein? Agora, um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta.